Oh, é mais um do Rafinha, hein? Oh, 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 oh P-Rap idiota, não tô entendendo Quer viver minha vida, pensa o que eu penso Eu tô no bailão, eu não tenho pressa Tudo no sigilo, minha vida não te interessa Eu tô no bailão, chama tuas colegas Tudo no sigilo, minha vida não te interessa Chama elas, chama elas, chama elas, chama elas, chama elas Pra dançar, chama elas, chama elas, chama elas, chama elas P-Rap fica louco quando vê ela quicar P-Rap idiota, não tô entendendo Quer viver minha vida, pensa o que eu penso Eu tô no bailão, eu não tenho pressa Tudo no sigilo, minha vida não te interessa